E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, eu sou o HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas, vai deixando o like e se inscrevendo no canal, bora, 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 bora. Mas eu tô seguindo mais o meu modo intuitivo, eu deixei de pensar, eu tô seguindo mais o meu instinto, mas eu não falo mais tudo que eu penso, hoje tudo é propício, você percebe que vivo na guerra, por isso vale esse clima tenso, é uma troca de olhares que parece bang bang, eu sei que há anos atrás isso é coisa de gangue, agora a gente tá fazendo todas as batalhas, então vamos dar o que eles querem ver, sangue. Se fosse só sangue que eles pediam eu dava, mas a época que eu mais dei sangue foi a época que ninguém me olhava ou me notava, ou que ninguém pedia, eu dou sangue, DNA, tudo isso para a poesia, eu boto aspectos como um espectro, e entro na sua mente com um papo de reflexo, esticar o chiclete termina no carpete da sala, Eu não estico o chiclete, eu só mando as balas, e é por isso que eu sou hip hop, eu não sou house, nem try, nem ti, porque eu não sou MC de drop, e nem de drop, porque agora você puxa, a rima que se solta, ácido, baba de puxa, literalmente, o chiclete a ser esticado, quem estica o chiclete é quem termina mastigado, Porque depois da matiração ele é descartado, e depois que cê cospe só serve pra ser pisado, e eu não sou pisado, nem amassado, nem sou prinsado, eu sou passado, e transpassado pela lança, Que pode ser o fim da vida, mas assim como Jesus descobriu que era o começo e a esperança, imagem se ele me lança, eu sou essa bagaça, ao mesmo tempo o fomento e a ânsia, aquela rima que você acha foda, mas em outro verso eu sei que cê mostra somente a sua discrepância, Mas não é de nível, por mais que seja incrível, eu sei que as táticas das batalhas tão previsível, fala tudo o que eles querem pra poder arrancar grito, pouco se preocupa, enxergar e fazer bonito, E eu sei que você se preocupa, pega o mic e a luta, fala as verdades mesmo e não pede desculpa, na época do terminal, nós já era truta, então não se esponde com a cara que cê vê de um puta. Rap me traz uma felicidade gigante, por isso que toda vez que eu faço eu solto fogo de artifício, na época do terminal nós dois já era truta, e do dia de hoje eu sinto voltando preguiço, Você consegue ver que eu acho que nada mudou, essa que é a parada, foda-se quem caçoou, também coloca a poesia, o meu DNA, meu sangue, eu nem sei mais quem sou, minha poesia é tudo bro, Você consegue ver que eu só falo do que eu sei, eu falo de todas as paradas que eu vivenciei, eles não tão preparados, não passaram minha pele, eles nunca pisaram nos lugares que eu pisei, Eu sei que você é um caramotrão, cê sabe meu parceiro, eu quero ser hipocrisia, você não foi um MC que nasceu para ser pisado, eu que nasci pra pisar, hoje pensaram que eu não chegaria. Se isso fosse rosa gigante, são rosas no vento, eu tenho raiz e tô olhando para a frente, tô olhando pro horizonte, pode ser um belo, mas às vezes o nacional é um sonho que é tão distante, É tão retrógrado, tão fotógrafo, acho que eu quero um psicólogo Inclusive olhando suas batalhas eu recomendo um fono ao diólogo Eu não vejo as batalhas como um lugar, vejo como um solo Onde eu posso despeitar o solo, são girassóis e conexão com a polo E ele me ora de todos os cantos, sei que Deus é tipo um saltimango Pois pra cada fé que eu deposito é um novo avanço Uma nova oportunidade, uma nova respiração Eu vejo que eu tô amassando em mim, se cada vez uma nova inspiração Cada vez eu mato um novo irmão, e hoje é você que foi pro caixão Daqueles que o sangue suga não pode me sugar, por isso que vão pirar um cuzão Não, eu não vou pro caixão não, aqui jazz, aqui não jazz De verdade mano eu vou rimando, e eu sei que eu sou um bom rapaz Você falou que tá em conexão com a polo, só que eu tiro sua paz Realmente conexão com o solo, só que a de ícara não tava bem mais E mesmo assim derreteu e caiu, por isso mano eu vou te bater Você falou que quer chegar no Brasil, agora mano eu digo pro C Até porque no máximo respeito, eu chego com dois pés no seu peito Nacional mano eu já pisei, com o rei que é feio do mesmo jeito Horizonte não é tão belo, quando ele estraga pra você Quando você tem horizonte belo, só que ninguém deixa você ver Você falou de mono ou diólogo, boa recomenda seu amigo Sem ganhar, eu falo sem saber ganhar, sem aprender você tá fudido Eu errei um pouco, vai dar nada, eu mando minha improvisada Até porque meu mano, eu boto minha cara tapa É por isso que eu te boto no bolso, hoje de verdade mano não tem alvoroço Eu tô te sufocando muito mais que as correntes no seu pescoço Você falou sobre horizontes, ou sobre como eles são bonitos É verdade o meu horizonte, era um pouco mais esquisito De verdade mano eu vou assim, só que pra mim já ficou assim O horizonte não cai na vida, mas ficou bonito por causa de mim Eu entreguei minha vida, eu entreguei minha alma Eu entreguei a batida, eu entreguei a minha sina, minha calma E eu sei que você se dedica, e que você quer o título daqui Eu sei muito bem que você tá se dedicando na função de MC Só que aí, eu vou ter que te falar, que eu também tô pra disputar É que currículo é igual a dinheiro, nunca é um problema aumentar Realmente eu tô usando correntes, realmente o cry é uma piada Sabe por que eu tô usando correntes? Sei que hoje eu não sou livre de nada Às vezes pop, você repete o vício, às vezes mané, repete o início Até porque, tu lhe ouvir existir, ele é repém do Vinicius E o cry, pode ser repém do Mauro, lembro que cê falou de BH Mano, eu não sei se eu vou estar lá, pra assistir a pau de O Jurá Mas eu estive parado de estudar, e é por isso que o aqui te comporta Ele chegou na porta do castelo, mas falou certo, cê só viu a porta E meu Deus, ele não tá vendo isso, é uma chance Vejo, punch por punch, isso pra mim já tava do de sempre Mas eu não tive medo de ninguém, e é por isso que eu fiz a minha Como se fosse até Shrek, se dependa da fada madrinha Não tô ouvindo nada Não tô ouvindo nada Mais nada Mas pra ter roupa, outros pra ter perfume Mas o perfume na pele dos pretos é costume Por isso que eu explico pra tu, mas muito menor enfrentam 5x5 antes de portar o 2x2 Realmente, não vai ter o 2x2, e por falta de dinheiro já comprei por o voodoo Mas isso foi o começo da minha história, agora pelas ruas eu tô chegando na vitória Comprou por o voodoo, isso faz parte pra mim, e faz parte pra tu Já que é puro voodoo, não vou entrar na frente Barulhos, olha o perigo na sua frente É, olha o perigo na sua frente Que tem um e alguém, ele é muito diferente Vocês tem um desboto, menão vagabundo Enterrado, convenção pra todo mundo Mas a batalha é tipo uma comida, ele se aceita Mas na comida você não tem a receita Falou de fudu, esse cara vira fã Fudu é pajacu, e tem coisa é pajacã Tá ligado? Ele tá fedendo a estrume Não vou comprar vudu, minha mãe merece o melhor perfume Por isso que hoje cê morre A minha fragança é suor, o perfume que tá no corre Ok, eu me intrigo Ele falou que na frente tá um perigo O perigo tá do lado, você que é um demente Agora olha aqui a salvação na minha frente Por isso, que ele é uma receança Esse perigo, só pode rir uma falsa Entendeu por que você é infeliz? Todo mundo é perfume, é horrível escudo Aê, a rima em casa É os maiores campeão da casa Todo mundo odeia o Cris, você se fode Passando a pontução deles O Cris contra o asteroide É o que? Batalhas ao vivo, não só lá nos bastidores Vocês pra mim são os melhores E atualmente percebam que trocamos cores Mas aqui a gente não vai trocar os valores Vocês são as mesmas presas, só trocaram os predadores É, não cansa de apanhar nunca Apanhar mais igual duas vagabundas Por isso, cê não acompanha e cê não frisa As cores dos nossos corações parecem até o cinza Parece o céu cinza, o céu rancinza, uma nuvem Mas o meu rap tinha que tá lá no Museu do Lume E vocês sabem bem, por isso que não tem edema Você trocou sua cor, porque é o laranja do sistema Ele é laranja, ele é amarelo na frente de qualquer MC Sendo ele o JP, sendo ele o NNI Não tem problema, isso aqui eu tô na trilha Se vocês dois não representarem, eu vou expulsar da família Já mamãe não é listrado Mas sempre que eu tô em campo, eu sempre tô concentrado Sobre o pijama desses MC Engraçado, vim de pijama, vim de botar pra dormir Meu parceiro, mãe, é mina que vai cantar fabular Daquela história, mando pra você deitar e dormir Por isso, meu parceiro, como a gente é de Ninar Da longa história, eu fiquei no príncipe, passei MC Cê quer falar de fabular? Eu vim com fabular Como se eu tivesse uma fabula Mas essa fabula não leu Porque na fabula, os animais são falantes Só que a rima, esse animal não aprendeu O meu parceiro, mas aprende no caminho Seja com o cavião, seja com o sapinho E desde parceiro, do início até o fim O sangue de barata e o sangue de marfim Você é o sangue de marfim, mas já trouxe É sangue de barata, eu sou carne de pescoço No cuzão, é fantasia, é outra resolução Eu não sou sapinho, eu atropelo você no golfe, sapão Se você for, eu atropelar, vai pra botar Pra MC, pescoço, eu vim manter na jugular Então eu entendi, fala, que aqui é sem engano Vem de golfe, sapão, eu respondo, pente tucano Que pente tucano, que pente tucano Porque você é pico, e agora você tá aí picando Eu vou capotar o ferro, aqui na trajetória Porque a minha morte vai ser bacana na história É, mas a vida, meu parceiro, você bem fez Compensou quatro dias em apenas cinco meses Conseguiu fazer tudo aquilo que eles não fez Forou-se a lenda que todos dizem de seis Vamos! Fábrica de chocolate, faço minha parte, então se segure A sua agulha é de Agustus Glu A minha alma é de Agustus Guri É por isso que eu vim cura a alma Mas cê sabe, cê tá nas amarras Engraçado falar sobre chocolate Rimando com barras e barras Bárras e barras, mas não vou rimar com Brenos Já que o papo é fábrica de chocolate Seu talento eu não tô vendo Porque pra mim, cê sou bomba na internet Violete por regar Ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma, nego, você é mané Na verdade, chiclete é esse pivete Já que hoje parou embaixo do meu pé Só que papilo, cê tá ligado Você faz poser, você faz buzzer Na verdade, você toma no cu Chiclete de babaluper, então babaluzer Não é babaluzer Vamos matar no kit Você é babacuzer Mas esse cara aqui não tem tese GR e a city do trap Esse cara vai morrer de roxo Ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle Net roxo, fim de esgoto Sou chiclete há sete anos E até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu perdi essa raiva É por isso que eu trouxe no rosto Esses cara aqui são chiclete Só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete lá do fábrica de chocolate Ou seja, você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto Foi sempre Você é violeta, baba ovo Não perdeu o gosto porque cê não sabe Porque a sua mãe compra um novo É, pode ter comprado um novo Só que você foi tipo smash Ele pode ser violeta Você saiu correndo tipo um flash Tá ligado, cuzão? Que rimando não tem vitíligo Eu sou síndrome Não um de down Bati nos dois É de downtonismo Ou é de darwinismo Olha a improvisação De rima de improviso Falou só de flash E hoje você aguenta É ultravioleta Com a ultravioleta E aí Me escolhe fazer rap não Na moral O rap me escolheu Porque eu aguento ser lexal Ser real Como se isso fosse um rap metão Retorno de quem sempre esteve aqui no regional Você sabe que eu sempre estive aqui Mas você sabe que eu mantenho seu MC Por isso que eu tô em cada linha Respeito a sua geração Tanto quanto quero que você respeite a minha Mas você disse que você tem um conteúdo E o seu conteúdo pra mim é só uma racinha É como se ele fosse um contrato E todo mundo já tá cansado das suas pequenas letrinhas Ninguém entende nada Um monte de nevada É uma satisfação voltar pra minha quebrada Você sabe que agora eu vou chegar Pra explicar Pra quebrar Te zozar E não vou mandar Você disse que vai me botar no meu lugar Mas você sabe bem Que o jeito aqui é daquele Já faz um ano que nessa porra eu não vim colar Não bota no meu lugar Pois hoje eu voltei pra ele E o povo O que isso continua Você já sabe que essa porra aqui Meu nome é rua E sabe que o cabelo já atinge Você é Latrix ou Matrix Não desvio Eu quero que as bolas me atingem Pra eu mostrar que eu posso revigorar Pra eu mostrar que sim eu posso ressuscitar Pra eu mostrar que você nunca pode me alcançar E se sua bloca é uma gloca Hoje o tiro vai machucar Eu não sou Young Masca Eu sou o JP do Strad Mas não sou o Rasta Mas se eu fosse eu é uma carrasta Eu te mostraria que se eu mandar Que só um flow é uma band pra tu basta Você não entendeu o que nós sente Mas sabe o que você disse pra mim de labirinto E como eu disse de a carrasta Você sabe que eles se emocionariam Se eu falasse o que sinto Eu tô falando há tanto tempo que eu sinto Eu tô falando há tanto tempo que eu tô cantando Que as vezes eu penso que eu mesmo nem tô pensando É Deus que tá aqui no meu ouvido sussurrando 3, 2, 1 Já começo logo o aquecimento Vou fazendo freestyle Você sabe que agora você vai ver o movimento Eu vou movimentando Você sabe o que eu faço Eu te deixo de lado Movimento que é 30 segundos Mas hoje eu passo tipo um 4x4 Acelero, mano Sabe que eu passo tipo um 4x4 Sou um jipe renegade Põe no meu quarto Já me senti renegado Mas agora já não fico desse jeito, meu mano Já me senti renegado Mas quando eu vim pra batalha de rima Aquila na rosa Eu me senti amado Mas você não Você nunca que vai se sentir amável Porque eu vou matar você Tipo um herói da Marvel Tipo um herói da Marvel Mano, essa disciplina Ele é o cara que tenta ser herói da Marvel Não consegue nem ser o herói da rima Então agora eu vou saber Ele perdeu que a rima é exata Ele atropela no 4x4 Eu sou um 3 bala, você dá nota a placa Sinceramente, desimprovisado Também no fundo desse meu quarto Eu me senti renegado E você falou que o Ana Rosa É o que tem te estabilizado Antigamente eu era renegado Hoje eu sou acolhido e também acrobado E quando eu não chego Eu me rimando, mano Eu vou mostrar Eu sei que você pode ser um jipe Mas essa terra não vai atravessar Ele é um jipe Eu vou dizer Essa daqui é a disciplina É muito fácil ser jipe com paz Difícil é ser um jaya com rima Em três Três Só um três É isso rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimaSlogan Se inscreve no canal Ativa o seu link Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 E ver se isso Todo dia vai ter vídeo novo aqui Tamo junto É nóis Falou RimaSlogan Aqui rapaziada